O Sagrado Distribuição Sinapse Versão Brasileira Áudio News Para mim, a vida é o que há de mais sagrado. O Sagrado são as crenças, os valores e, acima de tudo, a humanidade. Para mim, o que há de mais sagrado é minha família. O Sagrado é Deus, Allah e também o Alcorão e o profeta Maomé. Desde o nascimento da civilização, o ser humano busca compreender a dimensão do Sagrado e até mesmo ter controle sobre ele. Mas sempre envolto em mistérios, o que é sagrado nunca esteve completamente ao alcance das mãos do homem. E o sentimento de reverência despertado por tanto mistério é o que mantém acesa a chama da sacralidade dentro de cada um de nós. O Sagrado é, acima de tudo, uma palavra. É um termo que define experiências que nem todas as pessoas consideram que sejam sagradas. O Sagrado é alguma coisa considerada santa por conta de uma associação religiosa. É um elemento especial sacrosanto ou considerado inviolável. Pode ser uma pessoa, um lugar, um objeto. Todas essas coisas podem ser consideradas sagradas. Os seres humanos sentem a necessidade de acreditar em algum sistema profundamente arraigado de valores que confirmem e deem sentido à vida. A experiência com o que é sagrado envolve uma mistura de emoções que incluem temor, reverência e respeito. É uma expressão poderosa de nossas crenças mais profundas. É importante lembrar que o conceito de sagrado envolve também um lado desconfortável. A exaltação e a veneração muitas vezes são acompanhadas por um sentimento de pavor. Para lidar com esse lado mais sombrio da experiência do sagrado, o ser humano precisou lhe dar uma forma mais familiar. Pode ser um deus, uma igreja, uma doutrina ou um personagem histórico. As forças misteriosas que despertavam o medo nos corações de nossos antepassados muitas vezes se manifestavam no céu. Lá em cima, na vastidão infinita dos céus, fez-se a morada dos deuses. Mas as forças divinas precisavam ser acessíveis. Sendo assim, eram concebidas sob formas familiares para os homens da época ou então como seres espirituais e imateriais. Essa personificação das forças divinas estreitou os laços entre céus e terras. Agora o homem tinha a possibilidade de entrar em comunhão com o sobrenatural. Foram elaborados mitos que usavam símbolos reconhecidos e partilhados por todos os membros da comunidade. Eu diria que o conceito do sagrado está ligado a lugares, rituais e indivíduos que fazem as pessoas entrarem em contato com forças que estão além da sua compreensão. Na verdade, os sagrados são essas próprias forças que só podem ser compreendidas através de rituais, símbolos locais e indivíduos especiais. Desde a pré-história, as sociedades humanas se organizam em torno de conjuntos de valores sagrados. Muitas vezes, tais valores surgem em associação à figura de determinados deuses. Esse é o sagrado sob a forma de religião. Mas os valores podem se estruturar em torno de certos indivíduos, ideais ou mesmo de objetos inanimados. Trata-se do sagrado na sua forma mais profana ou secular. Qualquer que seja a forma, o conceito do que é sagrado tem sempre a mesma função. Dar um sentido irrefutável à existência de todas as coisas. E por que precisamos dar sentido às coisas? Podemos encontrar resposta para essa questão nas primeiras tentativas da humanidade para entrar em contato com o sagrado, quando ela se sentia ao mesmo tempo apavorada e fascinada diante do poder da natureza. O fogo dos céus A reverência pelo sagrado nasceu do terror que os fenômenos da natureza provocavam no homem. Mas a natureza também tinha mecanismos bastante previsíveis ao mesmo tempo. Sua generosidade permitia a sobrevivência do homem, mesmo enfrentando duras condições de vida. Para nossos ancestrais primitivos, os céus e a terra eram fontes de perplexidade e mistério infinito. Para explicar os fenômenos que presenciavam e lhes dar mais segurança, eles criaram o sistema de crenças hoje conhecido como animismo. O animismo é bem simples. Ele é a crença de que os objetos, a natureza e nós mesmos somos habitados por uma força ou energia vital. Nos céus e na terra, todas as coisas tinham uma aura de mistério. Quando se viam diante de um acontecimento inesperado ou fenômeno incomum, os homens procuravam causas identificáveis. Assim, nasceram lendas explicativas e o uso dos símbolos para interpretar os mistérios da vida. A humanidade começou a indagar o sentido dos acontecimentos naturais graças a um sistema representativo de símbolos que, mais tarde, originou as mitologias. A função dos mitos é fornecer respostas claras às questões fundamentais do homem. De onde viemos? Para onde vamos? Quem somos nós? Quais devem ser os nossos valores? Como devemos levar as nossas vidas? Nos mitos, temos as respostas. Um dos mitos mais antigos é o da deusa mãe, a fonte de toda a vida. Desde tempos muito antigos, a sua imagem se tornou um objeto popular de veneração religiosa. Pequenas estátuas da deusa mãe foram encontradas pelo mundo inteiro. Representada sob a forma de uma mulher grávida, ela era um símbolo da fertilidade e invocava a abundância das colheitas. À medida que a natureza começou a ser mais compreendida e que seus segredos foram desvendados pelo homem, ele pôde reproduzir alguns de seus fenômenos. Para as primeiras comunidades pastorais e agrícolas surgidas há 12 mil anos, a fertilidade era fundamental. Naturalmente, ela se tornou um conceito sagrado, pois garantia a vida e a sobrevivência da comunidade. Isso deu origem a uma crença universal na mãe natureza, a deusa Gaia dos gregos, ou Kali para os hindus. Quando começou a venerar deuses, um homem passou também a invocar a intervenção deles na sua vida cotidiana. Isso era feito através dos rituais ou conjuntos de procedimentos determinados para obter favores de uma divindade em particular. A dança e diversas formas de celebração ganharam o status de poder conjurar as forças sobrenaturais. É muito importante entender que o uso dos símbolos é semelhante ao uso das ferramentas. Assim como eu posso usar uma vara para tocar alguma coisa que está fora do alcance da minha mão, posso usar símbolos para ter contato com realidades que, sem eles, seriam inatingíveis. Em todas as culturas, ao longo de toda a história, fogo e água sempre foram usados em abundância nos ritos preparados para mediar a relação entre o homem e os deuses. Considerados sagrados, esses dois elementos da natureza ganharam profundo significado simbólico. O fogo representa a vida e a sabedoria. Ele atua na comunicação entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos. A água é fonte de vida, um elemento de purificação que tem em si o poder de santificar. O início de cada estágio na vida de uma pessoa costuma ser marcado por rituais. Eles realçam a importância da passagem de uma condição à seguinte. Seja no momento do nascimento, do casamento ou da morte. A água é fonte de vida. A água é fonte de vida. Muitas pessoas costumam perguntar quando foi concebida a noção de sagrado e a religiosidade. Muitos estudiosos e antropólogos acreditam que o homem moderno nasceu no momento que a humanidade passou a cultuar os seus mortos. Pelo que eu sei, o túmulo mais antigo de que se tem notícia foi descoberto perto de Nazaré e tem mais de 90 mil anos. Podemos garantir que houve uma cerimônia fúnebre no local e que o corpo foi sepultado segundo algum tipo de ritual. Assim, o homem emergia da sua condição animal. Ele começou a tentar fazer contato com seus antepassados e com a vida além da morte. Quando os seres humanos tomaram consciência da sua própria mortalidade, a sua percepção do tempo mudou para sempre. tornou-se necessário que eles atuassem dentro de uma determinada estrutura de tempo e que encontrassem um sentido não só para as suas vidas, mas também para a morte. Em muitas sociedades, a experiência com a morte fez nascer a crença na vida depois da morte. E em algumas delas, a vida após a morte passou a ocupar lugar importante nas preocupações dos vivos. Essa é a maior apreensão do ser humano. Em todo o planeta, todas as culturas tentaram criar sistemas para lidar com a morte. Nós precisamos aprender a viver, mas também precisamos aprender a morrer. No ato de preparar seus mortos para a jornada além da vida, homens e mulheres começam a refletir sobre a ideia da sua própria mortalidade. É como se a morte fosse a obsessão primordial do homem. Vidas inteiras são gastas tentando esquecer a morte e falando sobre ela. Nós nascemos da morte e retornamos a ela. O estágio anterior à vida é uma espécie de morte. Sendo assim, passaremos a maior parte da eternidade no estado de morte. A vida é um mero piscar de olhos. É uma fagulha que pode se apagar facilmente. Em nosso íntimo, guardamos um grande mistério ainda não desvendado. Quem somos? De onde viemos? Qual será o nosso destino? A partir dessas três questões, o homem reflete em busca de respostas e fundamenta sua necessidade pelo sagrado. O fogo universal. Nossa busca pelo sentido da vida nos levou a criar sistemas de referências imutáveis e atemporais. Tribos, nações e todas as comunidades tendem a escolher suas referências entre personalidades conhecidas, objetos, eventos, regras e lugares. O objetivo dessa escolha é organizar a dimensão do sagrado e torná-la tangível. Nas montanhas mais altas, nos vales mais remotos, em torno de uma fogueira, de um monolito ou de um altar, o homem sempre sentiu a necessidade de demarcar espaços sagrados com limites bem precisos. O ser humano sente necessidade de fugir da monotonia da sua vida cotidiana. É por isso que os locais sagrados ficam fora dos domínios da vida comum. Associados à divindade, eles ocupam uma categoria própria e separada da realidade ordinária. A construção de um prédio sagrado requer a escolha de um local carregado de um valor especial. Um lugar que, em si, contenha qualidades sagradas. Um bom exemplo disso é o Domo do Rochedo, a primeira expressão da arquitetura sagrada dos muçulmanos. O templo foi construído para abrigar o rochedo a partir do qual o profeta Maomé subiu aos céus. Depois de escolherem locais sagrados entre os criados pela natureza, os homens desenvolveram a ideia de erguer prédios para honrar os seus deuses. E logo, todas as civilizações estavam erguendo monumentos projetados para despertar sentimentos de temor e reverência. Quando alguém entra numa igreja para rezar, não está num edifício qualquer e o seu comportamento reflete isso. A atitude da pessoa reflete a aura sagrada que envolve a própria igreja e os objetos dentro dela, como a água benta, por exemplo. Os monumentos sagrados eram construídos segundo técnicas precisas, muitas vezes apoiadas nos princípios da geometria e astronomia. Em certas culturas, o local escolhido para a construção de uma casa, um palácio, um túmulo ou até de uma cidade inteira dependia de um estudo sobre a localização das árvores e massas de água ou da topografia do terreno. Essa prática, chamada pelos chineses de feng shui, ainda é um aspecto importante da cultura oriental e serve para afastar forças negativas e atrair influências favoráveis. O conceito de sagrado envolve uma dimensão temporal além da espacial. O ser humano precisa criar pontos de referência ao longo de uma linha de tempo para entrar em sintonia com os mistérios do universo. Existem momentos para a meditação, momentos para a celebração, momentos para a oração individual e para os rituais em grupos. Existem momentos para a alegria e momentos para o pesar. Tais momentos de grande emoção alimentam a chama sagrada que arde no peito de cada um de nós. Eles nos chamam a atenção para os momentos importantes de nossas vidas. Cerimônias e celebrações religiosas existem no mundo inteiro. Elas são usadas para marcar momentos importantes da vida da comunidade e têm uma importância vital para garantir a coesão social. Para grupos de cristãos, a missa e a comunhão relembram a última ceia de Cristo. Para os judeus, a leitura solene do Torá relembra o momento em que Moisés recebeu as tábuas da lei das mãos de Deus e retornou do Monte Sinai. O Id el-Adha, ou o banquete do sacrifício, é a cerimônia na qual os muçulmanos matam um cordeiro para recordar o sacrifício de Abraão. Se entendermos a dimensão do sagrado como uma coisa separada da realidade cotidiana, podemos dizer que ela se manifesta durante situações rituais. Os ritos, como os mitos, evocam uma noção de tempo bem diferente do tempo linear, cronológico e finito. O tempo ritual é regenerativo, eterno e cíclico. É o que pode ser chamado de tempo atemporal. Muitas formas de recriação simbólica utilizam a dança, o teatro, a pintura ou a escultura. Como buscam respostas para as grandes questões do homem, os artistas fazem a nossa ligação com o desconhecido e se tornaram figura-chave para a expressão do conceito de sagrado e para a sua transmissão de geração em geração. Nossa relação com aquilo que transcende a realidade imediata foi garantida desde o início por indivíduos especiais. Nas sociedades primitivas, essa função cabia aos anciãos, os membros mais sábios da comunidade. Os espíritos dos ancestrais também atuavam como conselheiros e guias na lida com o sagrado. Como intercediam junto aos deuses, esses indivíduos, vivos ou mortos, eram considerados infalíveis. Para viver a vida em harmonia, era preciso apenas seguir os conselhos deles e obedecer as regras que estabeleciam. É nesse ponto que entra o conceito de hierarquia. Incidentalmente, a raiz grega da palavra hierarquia quer dizer ordem sagrada e eros quer dizer sagrado. Assim, esse conceito se refere a uma ordem que se aplica ao mundo invisível, ao mundo mais verdadeiro que a realidade cotidiana. O conceito original de hierarquia implica na existência de forças ou entidades sobrenaturais às quais devemos nos submeter. Os xamãs e sacerdotes são os guardiões das revelações sagradas. Apenas eles podem compreender, interpretar e transmitir o significado dos textos sagrados. Esses textos ensinam ao homem como viver a sua vida. Os ensinamentos de Buda incluem oito princípios de comportamento como Dê ao próximo o que ele mais estiver precisando. Fale sempre com mansidão. E Deus disse Não deveis adorar a outros deuses além de mim. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Nas palavras de Maomé, Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, toda pessoa nasce livre em igualdade de dignidade e direitos. Toda pessoa tem direito à vida, liberdade e segurança. Com o tempo, as leis e ritos religiosos se tornaram as leis e ritos de sociedades inteiras. Todos esses princípios nasceram diretamente da experiência humana e foram criados para evitar situações que possam ameaçar a estabilidade social. Uma ordem estabelecida define regras que seus membros devem seguir para manter a coesão social. A transgressão de tais regras implica em penalidades. A danação, a excomunhão, o vazio e a exclusão do reino dos céus são apenas alguns dos castigos possíveis dentro do contexto de uma sociedade religiosa. Num contexto secular, a punição pode ser o encarceramento e, no caso dos crimes mais graves, a execução. será que é possível existirem preceitos morais sem a crença em uma realidade além da realidade cotidiana? Por que eu me comportaria de uma forma moralmente aceitável se eu posso ser um perfeito egoísta? Pode-se dizer que é da natureza humana ou que é uma tradição. Mas o que faz com que eu tenha alguma preocupação com o resto da humanidade? Por que eu me importo? Em um certo ponto, o ser humano chega a um impasse. Ele precisa de uma afirmação absoluta que não possa ser questionada ou entrará numa discussão com ramificações infindáveis. Isso era o que dizia Aristóteles. Transgressão Nas sociedades tradicionais a dimensão do sagrado se organizou em torno de instituições religiosas. Ritos como esse locais regras e cerimônias forneciam pontos de referência para a conduta individual e para o comportamento coletivo. Tais modelos acabaram por evocar ideias seculares que influenciaram a organização do sagrado. A democracia, o capitalismo, o comunismo, todos esses sistemas partiram de modelos religiosos. Estruturas religiosas podem se adaptar perfeitamente a qualquer movimento social que se fundamente em valores tomados como sagrados. É importante lembrar que, embora tenham surgido muitos modelos diferentes, as estruturas e a dinâmica interna de todos são bem semelhantes. Por outro lado, a história humana é tão vasta e complexa que não há surpresa encontrar modelos opostos erguidos a partir do mesmo conceito central de sagrado. religiosa ou secular, a organização do sagrado é feita de modo a permitir que as sociedades estabeleçam metas em comum. Em muitos casos, isso impôs limites rígidos às liberdades individuais e, muitas vezes, não é aceitável questionar a ordem estabelecida. certos indivíduos, insatisfeitos com os limites impostos a eles, se revoltam contra dogmas, leis e valores. Fazendo isso, eles transgridem a ordem sagrada. Às vezes, as próprias instituições encorajam a transgressão. Festivais pagãos e festas como o Carnaval existem precisamente por causa disso. são recursos muito eficazes para renovar e reforçar o compromisso dos indivíduos com a ordem, permitindo que eles transgridam as suas regras temporariamente. O Carnaval do Rio de Janeiro, por exemplo, é uma oportunidade para romper as regras de conduta em todos os níveis. O trabalho para e as pessoas festejam. Durante alguns dias, as normas sociais e os tabus sexuais são derrubados. Mas o mais importante nesses excessos é o fato deles permitirem aos participantes renovarem suas energias e a sua fé na vida através da impressão de que tiveram um contato direto com o sagrado. que nós vamos ter a impressão de ter atingido o sagrado. Essas formas espetaculares e provocativas de transgressão não enfraquecem a organização sagrada, mas funcionam como válvulas de escape que evitam ameaças mais graves à ordem social. A transgressão se torna uma ameaça quando é incitada por indivíduos insatisfeitos com a ordem sagrada que lhes foi imposta. Em casos como esse, a ordem existente pode perder a sua aura sagrada e abrir espaço para o nascimento de uma nova ordem com crenças e pontos de referência próprios. Um caso que pode servir de exemplo é o do budismo. Essa religião se formou em torno de um homem, Siddhartha Gautama, conhecido como Buda ou o iluminado. Nascido na Índia entre os anos 520 e 480 a.C., o Buda foi a origem de um novo sistema de crenças. Insatisfeito com a crença hindu na reencarnação, ele foi a origem e dedicou-se a reexaminar essa ideia do eterno ciclo do nascimento, morte e renascimento. Segundo o Buda, era possível quebrar a cadeia infinita de reencarnações e atingir o estágio supremo de evolução ou nirvana. Assim nasceu o budismo, trazendo um novo sistema sagrado de referências que Buda passou toda a sua vida adulta ensinando. Esse tipo de ruptura é sempre traumático para qualquer sociedade, pois pode abalar os fundamentos das instituições sagradas. Foi o que aconteceu na Alemanha em 1517, quando o monge Martinho Lutero começou a questionar determinadas práticas da igreja, principalmente a venda de indulgências. Aos pecadores que comprassem as indulgências, era prometida uma estadia mais curta no purgatório. Para Lutero, apenas a fé poderia garantir a salvação e não o dinheiro. Ele acreditava que as autoridades eclesiásticas estavam interpretando de maneira errada os textos bíblicos e que as sagradas escrituras deveriam ser lidas e compreendidas pelos próprios fiéis. Iniciada por Lutero, a reforma protestante diminuiu o domínio da igreja de Roma sobre o norte europeu e acabou causando conflitos longos e violentos entre protestantes e católicos. A reforma religiosa teve uma importância vital para abrir caminho para outras mudanças. A aura sagrada da ordem estabelecida estava desaparecendo. Agora era possível questionar valores tradicionalmente sagrados. Primeiramente, através da ciência. Poucos anos depois da ruptura de Lutero com a igreja, foi a vez do astrônomo polonês Nicolau Copérnico se manifestar. Copérnico demonstrou que a Terra não ocupava o centro do universo, mas que era apenas mais um entre vários outros planetas que giravam em redor do Sol. Indiretamente, a teoria de Copérnico ameaçava o princípio religioso que colocava o homem como centro da criação. Mas foi somente mais de um século depois com as contribuições de Tycho Brahe, Kepler, Galileu e Isaac Newton que a revolução iniciada por Copérnico foi concluída. Todos esses cientistas tiveram o seu papel para acelerar as transformações do conceito do sagrado. Eles buscavam novas respostas e nesse processo a influência do sagrado enfraqueceu gravemente. A razão e a observação eram o novo credo. Em 1859, o naturalista britânico Charles Darwin se tornou um ícone dessa nova era. Darwin acreditava que todas as espécies descendiam de um ancestral em comum. Isso incluía o homem que supostamente fora criado à imagem e semelhança de Deus. A teoria de Darwin sem dúvida era uma das ameaças mais sérias já feitas à sagrada doutrina cristã. Depois de deixarem de ocupar o centro do universo e de terem todas as suas instituições postas em dúvida, os homens e mulheres agora se viam privados da sua origem divina. Todas essas tentativas de dessacralizar preceitos sagrados provocaram profundas mudanças de pensamento e essas, por sua vez, levaram o homem a procurar novas maneiras de integrar a dimensão do sagrado em sua vida. Em suma, é impossível escapar. O homem sempre vai ter necessidade de criar mitos interpretativos ou explicativos. Eles são mantidos enquanto se adequarem à sua função ou até que sejam questionados mais seriamente. Os seres humanos não podem viver sem valores sagrados que deem sentido à sua vida. paradoxalmente, a mesma ciência que havia ameaçado as religiões era agora elevada à posição de sagrada. Atiçando o fogo do progresso. O mundo ocidental se voltou para a ciência no século XIX. O racionalismo se tornou um valor dominante e a ideia do progresso foi elevada ao status de doutrina sagrada. Nascia uma nova instituição. O conceito de progresso era um novo sistema de pontos de referência sagrados com uma nova classe de sacerdotes, os cientistas. A eles cabia agora encontrar respostas para as grandes questões que ainda intrigavam a humanidade. a ciência tentava fornecer agora o que a religião oferecia e antes dela os mitos haviam oferecido. O sistema da ciência usava estratégias semelhantes e uma hierarquia ou ordem sagrada, análogas às usadas pelas religiões. Essa ordem sagrada era interpretada por uma classe privilegiada, os cientistas. Louis Pasteur foi um desses cientistas ou novos sacerdotes. Sua descoberta de que os micro-organismos eram responsáveis pela proliferação das doenças infecciosas e a vacina que ele criou contra a raiva em 1885 forneceram respostas para algumas das grandes questões da humanidade e essas respostas salvaram milhões de vidas. Albert Einstein, considerado por muitos como um dos maiores gênios da ciência de todos os tempos, criou a teoria da relatividade que mudou a nossa forma de visualizar o universo e a posição que ocupamos nele. Mas quando foi divulgada pela primeira vez, a teoria de Einstein foi compreendida apenas por uns poucos cientistas. O progresso impôs um novo sistema sagrado, tão complexo que às vezes é mais fácil acreditar nele do que compreendê-lo. Mas a nova ordem sagrada mantinha a característica principal da ordem tradicional. Era fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. A revolução industrial e a invenção do motor a vapor faziam parte do lado fascinante do progresso. Os produtos industrializados se tornaram mais abundantes, dando início à sociedade de consumo. As descobertas da medicina eram ainda mais fascinantes. Graças a elas, a expectativa de vida foi prolongada, o sofrimento diminuiu e muitas doenças foram vencidas. O progresso trouxe formas mais eficazes de comunicação, com invenções como o telégrafo e a fibra ótica. os foguetes nos libertaram do confinamento ao planeta Terra. Mas por mais fascinante que seja o progresso, ele guarda um lado aterrorizante que evoca poderes incríveis de destruição. Eu posso me tornar a morte, o destruidor do mundo. Com esse trecho de um texto sagrado hindu, Robert Oppenheimer expressou todo o terror que sentiu ao ver a explosão da bomba atômica que ele próprio havia inventado. A primeira explosão atômica em 1945 fez a humanidade se deparar com as poderosas forças destrutivas trazidas pelo progresso. Agora, o homem era capaz de destruir o planeta e levar a sua espécie consigo. O desastre de Chernobyl em 1989 veio nos conscientizar sobre os perigos que enfrentamos quando o progresso permite que o homem brinque com as forças da natureza. A poluição, outro efeito colateral do progresso, diminui a capacidade que o planeta tem de manter a vida, ameaçando o equilíbrio tradicional entre o homem e a natureza. Em última instância, o progresso permite que o homem compreenda melhor a natureza das coisas que o cercam, mas não trouxe resposta para as suas grandes questões filosóficas. À medida que o progresso avança, ele nos traz mais conhecimentos, mas esses conhecimentos, por sua vez, despertam novas questões. Apesar de dois séculos de progresso científico e tecnológico, o reino obscuro do desconhecido continua a existir, além do alcance da ciência. Eu diria até que quanto mais a ciência progride, mais esse reino obscuro se torna evidente. quanto mais criamos luz para revelar coisas, mais se expandem os limites da escuridão. Fogos de artifício Na atualidade, as grandes religiões abarcam entre seus fiéis cerca de metade da população mundial. A despeito das ameaças feitas pela ciência e do declínio do poder religioso, o sagrado continuou a ser uma força importante. As instituições nascem e desaparecem, mas as crenças permanecem firmes. Ao longo de toda a história, em todas as culturas, a necessidade de acreditar em algo transcendental se manifestou incontestavelmente sob as mais variadas formas. O sagrado é algo completamente obscuro. Onde ele se situa? O que é exatamente? Alguém já ouviu? São os seres humanos que determinam que passando por determinada porta você estará num local sagrado ou que, segurando um objeto como a Bíblia, por exemplo, você estará em contato com algo sagrado. São as pessoas que dizem que, mencionando o nome de Deus, você estará invocando uma palavra sagrada. Isso tudo não passa de criação do homem. Em última instância, sagrado é tudo aquilo que o ser humano definiu como tal e, sendo assim, precisa ser localizado e renovado. Hoje, tanto no Ocidente quanto no Oriente, muitos veem o sagrado como o retorno a valores religiosos fundamentais. Valores esses que têm protegido a humanidade contra abusos dos valores seculares. outros acreditam que a busca pelo sagrado deve ser uma jornada solitária. Para esses, a transcendência e a superação do ego só podem ser obtidas através da introspecção. Não temos mais uma visão imposta pelas instituições ou pela comunidade. Agora, cabe a cada pessoa buscar suas respostas individualmente. Talvez isso explique por que nos últimos 50 anos mais de 123 milhões de pessoas aderiram às novas seitas que proliferam pelo mundo. Havia uma previsão dos cientistas sociais que ganhou muita projeção nos anos 60 dizendo que a tendência era o declínio cada vez maior da importância do sagrado, acompanhado pelo domínio cada vez maior da industrialização e da tecnologia moderna. mas olhando a nossa volta nós podemos constatar que isso não é verdade. O sagrado continua a ter uma importância vital no cotidiano das pessoas. A antiga adoração aos deuses foi de muitas maneiras transposta para a adoração dos ídolos de carne e osso. São políticos, artistas, heróis do esporte, personalidades de todos os tipos se tornaram os ídolos da modernidade. Suas vidas se tornaram objeto de interesse de milhares de fãs cujo entusiasmo é amplificado pelo poder da mídia. Outra crença da modernidade foi disseminada pelos ecologistas que veem o planeta Terra como um ser vivo. Segundo a visão deles, o planeta reage de forma tangível tanto às agressões que infligimos quanto aos esforços feitos para reparar os danos. Essa nova forma de animismo é uma volta aos primórdios da noção de sagrado e aos valores dos nossos ancestrais primitivos. Ela é um produto da angústia que muitas pessoas sentem diante dos recentes desastres ecológicos. A mesma angústia que está gerando uma nova solidariedade entre o homem e a natureza. Enquanto o ser humano se deparar com o desconhecido e com o inesperado, ele continuará atribuindo determinadas experiências à dimensão do sagrado. Vamos tentar nomar uma experiência do sagrado. A experiência do sagrado tem um passado, um presente e um futuro. É impossível conceber a existência humana sem ela. O grande desafio do século será de natureza espiritual. A própria espiritualidade do ser humano está ameaçada. As pessoas estão buscando desesperadamente um sentido para suas vidas. E são 6 bilhões de pessoas dedicadas a essa busca que é humana. a dimensão do sagrado sempre existiu para dar esse sentido e em última instância ela pode ser comparada à sabedoria. Imposto de fora ou nascido de fortes emoções. O conceito do sagrado forneceu respostas ao homem na sua busca universal por sentido. mas por trás dos sentidos que encontramos ainda há os mesmos mistérios que assombram a humanidade desde os seus primórdios. Quem somos nós? De onde viemos? Qual é o nosso destino? 343 3x7 4x8 Estivemos Obrigado.